Mas que no chupo e mateiro Ele não havia trofeiro Que cruzasse ao matador E a imponência era todo Este filho da querência Mas eu vou dar uma tendência Pensando naquele coro Já se fechava o rodeio Que foi justamente quando Eu até ia pensando No meu incerto destino Neste momento no Brasil O vovô saiu campo afara Que eu disse que vai ser agora Que tu me paga de ontem Que eu disse que vai ser agora